Federação Boxe Amadora Timor-Leste termina o campeonato nacional de Rua Nulo Resimida. Federação consegue ver o boxista Cira na BC selecionado que prepara para a SEA Games de Rua Nulo Resimida. A Tuhalo seleção para o boxista Cira que prepara para a competição de Rua Nulo Resimida. Federação Boxe Amadora Timor-Leste foi na Laisne realiza campeonato nacional durante Loron Haat. Competição nebea realiza e recinto Secretaria Estado Juventude no Desporto Dili. Participa Rua Ciclube Rua Nulo Resimtolo. Rua Ciclube Associação Tolu Hanesan Lauteng Manufahino Ainaru. Campeonato Nacional compete Rua Ciclube Rua Nulo Resimtolo. Nuzunior Hat Nulo Resimlima nebea final ona e a quarta-feira calan. Presidente Federação Abraão Filipe Dias Kindas ha foi em participa e a final nea firma cata. Durante a competição Cira consegue observa ona boxista potencial balão. Por itama e a seleção bazogo C Games triunrua Rua Nulo Resimrua. Durante a competição Cira Zoga, a gente tem que fazer uma comissão para a atleta participa a esses games. A gente prepara durante a competição. A gente prepara equipa para a seleção para a atleta participa. Entretanto, critérios de Itama baseleção, mas que a boxista nebea e a mentalidade dia, físico, não se lutando. Primeiro critério, não tem que ter mentalidade dia, joga dia, ou tomar ele dano. Mas se você vai participar, depende se é a minha mental, ou se é a minha capacidade de treino. E a campeonato Nemos, a comissão organizadora consegue ratar receitas e o Rússio faça um bilhete. Nebe Durante Loron Hat consegue recolha o orçamento Rihunrua Resim. Entretanto, o prêmio para a manana em Cira e a competição. Primeiro lugar, Simu Osan Hovalor Rihunrua Atos Lima. Segundo lugar, Rihunrua. No terceiro lugar, Rihunida Dólares Americano. João Santos, Judas Magno, reportagem desportivas. Legenda Adriana Zanotto